Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, sabe que horas são? Acho que são umas oito e pouco da noite. É que... Eu achei que nem ia ter muito luz aqui, mas eu dou um jeitinho. Mas eu não tenho que aparecer, né? Tem que aparecer as comprinhas do Brás. Aqui. A bolsa da Lady Kate. Gente, você acredita que eu tenho cliente que gosta de dourado, igual eu? Então eu trago pra vender. Tá? Essa aqui, ó. Feira da madrugada. Dá uma olhada. Enorme. Durona. Eu já comprei uma bronze ouro velho lá, que descascou tudo. Essa aqui dá a impressão que ela é mais grossona. Que não vai dar problema, não. Tinha prata, bronze ouro velho e esse daqui. Mas... A louca do dourado. Quer ver? Vem outra dentro. Que é pra você usar de lado. Mas aí eu vou fazer de necessaire. E talvez eu vendo aqui ela separada ou talvez não. Você sabe que eu sou imprevisível. Aqui, ó. Não fala nada. Etiquetinha. Bom... Isso daqui eu tirei, que é daqui que veio, ó. Protegendo essa plaquinha aqui, ó. Tirar pra ver se não tinha nenhum resto de cola pra não ficar feio. Tá vendo? Então, sabe quanto? Feira da madrugada? 20 reais na ala verde, já chegando na saída do ônibus. Eu fui procurar a meia lá e achei. Mas vou mostrar outra bolsa já, da Rua Henrique Dias. É que ela foi 20. 15 reais. A loja... Acredita ou não? Vai. Fechar. Tinha umas lá que era de 200 e pouco por 50. Mas eu falei, ah, vou nessa daqui de 15 mesmo. E tinha umas descascando. E eu procurei o defeito. Eu procurei. Antes da chinesia vir me atender, que ela tá lá no fundo. Pode fazer só a prateleira, assim. Henrique Dias. Quase chegando em frente ao... Shopping Polo Brás. Eu achei legal. Como é que eu sou, gente? Não deu satisfação pra ninguém. Mas eu gosto de falar. Vem a alça, ó. Tá? Transversal. 15 contos. Eu compro do meu gosto, já pensando assim. Se eu não gostar, eu vendo. E eu também tenho meus brechó. Vocês já sabem, né? A mocinha na tiara aí, ó. Achou ela? Esse aqui lá do nascimento. Eu nem ter nascido, né? Pra ficar falando a boa prinha no vídeo dos outros. Enfim, vamos lá. Na feira da madrugada, fui comprar as azaias. Achei. Tinha visto no outro shopinho. Dessas de rua lá de galeria, lá no Brás. Por 25. Um pano um pouco mais fino. Já tinha... Só que era branco com preto. Essa daqui, o que prevalece é o preto, ó. Que é a maior listra. Listra. Porque daí não fica tão transparente. Aí na feira da madrugada, tinha de 20. Dia 25 eu tinha visto. 20 e de 15. Eu comprei essa de 20. Porque o pano é super grosso. Gente, é uma midi de listas. Na feira da madrugada. Vocês devem ter visto ela no meu vídeo aí. Na feira última que eu fiz. Essa vez eu não filmei a feira. Sem chance, tá? Nem deu tempo. Bom, enfim. Isso tudo foi na volta da... Não, na ida. Isso é o contrário dessa vez. Foi na ida pra 25 de março. Que foi uma segunda-feira. Lá na feira também. Então, se vocês viram aí o vídeo. Eu mostrei esse moletom. Só que era um cinza que tava na frente. Por 30 reais. Comprei, ó. Tinha um G ainda. Ainda bem, né? Sorte. Essas réplicas aqui. Ó, pro Vinícius. 30 reais. Moletom reforçadão. Olha, gente. Tem no meu vídeo. Ainda a feira da madrugada, hein? Eu assisti o vídeo aqui. Falei, quer saber a coisa? Vou lá fazer umas comprinhas. Gente. Olha. Com forradinho de pelinho aquele lá. Quentinho. Olha aqui o forro. Nossa, muito bonito. Serviu. Um pouco certinho, né? Porque o vídeo tá enorme. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Olha, bonito, azul. Esse azul mesmo do vídeo, tá, gente? 30 reais. O que mais na feira? Na feira eu comprei. Isso aqui é bom, hein? Só que eu acho que quando vai de madrugada, às 3 da manhã, que eu vi no vídeo de uma moça, acho que tava 10 ou 12. Eu paguei 15 reais em uma dúzia de meia. A qualidade não é ruim. Ela tinha aberta lá pra eu ver. Só que eu não vou 3 e meia da manhã na feira da madrugada. Mas não vou. Mas não vou nem. Vou pagar 1 real um pacote desse. Não vou. Tá? Que é perigoso, gente. Olha. Que bonitinha, olha. Bem acabadinha as meia. Não tem defeito. Tá vendo? Acho que vou pegar as brancas pra mim. Eu preciso andar descalço. Tá? Uma dúzia de meia. Olha, 4 cinza, 4 bege. 4 branca e 4 preta. De 15 pau. Lá também, você já conhece a Leia. Não tem preconceito de nada aqui no canal da Leia. Olha o que eu comprei com o Vinícius. Olha, 5 reais. Gente, é de microfribo. Eu não sei o nome desse troço aqui. Deixa eu ver o que ela falou pra mim. Olha o que que fala aqui. Boxes. Composição, 90% poliéster, 10% elastano. Não sei. Isso aqui que elas... Eu vou comprar uma só de 5 reais. Porque tinha 3% daquelas cuecão, sabe assim? E eu tenho que trazer a Gigi. E aí fica sobrando. É ridículo, estranho, sabe? Não sei. Então, eu comprei essa daqui de 5 pra ver se ele gosta. Se der certo. Ele não é enjoado, mas se der certo. Eu vou comprar mais essa aqui. Eu já sei até onde que ela fica. Também fica... Olha, tem um cartão aqui, ó. Ó, boxe. Setor verde. 1,964. Olha. Olha, eu já puse o cartão. Eu pedi pra você que eu tinha esquecido. Tá vendo? Anota aí. Curti. 5 reais. Aí, na rua, perto da Bolsa, na... O Henrique Dias. Tava indo pra feira. Cheguei no Brasil. Tava indo pra feira da madrugada. Eu achei também um salto lá na banca, lá. Que eu adoro dar uma mergulhada, né? Eu já vi dessa daqui, ó. Eu tenho até a branca dessa. Eu vinte e nove. Eu paguei dez. Mas não. Bom retiro. Pra quem não viu no canal da Léa, se inscreva. Cheio de vídeo de comprinha. Porque eu sou a louca da comprinha. Tá? Tudo baratinho. E sou sacoleira, vendedora, pra quem é queira saber aí que as meninas ficam todas indignadas. Uma falou que ela era doente, que viu de comprinha. Outra falou assim. Pra quem tá da tiara? É coisa de criança. Gente, quem determinou que tiara... Ela falou arco, só. É coisa de criança. Quem determinou? Tá? Minha avó usava pra segurar o cabelo. Jesus, né? Melhor do que grampo, né, gente? Pelo amor. Olha, a batinha tá amassada. Olha, daquele crepe. Um azul bonito. Dez reais. Imagina, eu peguei o cabide, tá, galera? Mas não fica tiche, não. Porque eu não tenho muita roupa. Nazeli. Esporte. E lindo também. Daí lá pra feira. Comprei uma meia pra mim. Dois reais. Da marca Alarde. Olha, que bonita. Essas tem... Segunda linha, olha. Tem esse defeitinho aqui, ó. Mas eu comprei pela cor, gente. Achei linda. Essa meia. Dois reais. Pro Vinícius. Tá aqui. Dois reais. Trinta reais. O sapato do Vinícius. Olha. Sapatês aqui, ó. Muito lindo. Ele é da... Aquela marca Bums. Tá? Olha que acabamento. Só tinha pequeno lá dessa vez. Trinta e nove e quarenta. Cheio de quarenta e três. Corri. Trouxe. Ficou divino. Por trinta reais, né? Uma amiga minha acabou de comprar domingo, sábado, um tênis pra uma namorida dela. Duzentos e cinquenta e outro de cento e sessenta. Ó. Num troco. Esse de trinta é nem aquele All Star que ele comprou do vídeo, lembra, gente? Ó. Do braço. Ah. Babado. Eu precisava... Achei aqui mojinho, não vou estar no outro vídeo de comprinhas, um selchão de senhora minha. Eu comprei branco. Agora achei um de malha. Todo reforçadão. Vou mostrar já já hoje pra vocês. Esse foi sete e noventa e nove. Mesmo preço que eu paguei aqui na barraca. Porque eu queria, assim, um basicão também, sabe? Eu fiquei agora com branco e com bege. Preto desse daqui não rola. Aí lá tinha... Olha aqui, ó. Essa loja aqui no Largo da Concórdia. No Brás e tem também na General Carneiro lá no centro de São Paulo. Lá 25 de março também tem, viu, gente? Olha. Ah, não dá pra ver essa letra estranha, esse papel preto aqui, ó. Santa Clara, Largo da Concórdia, cento e vinte. Olha, eu especifico bem os endereços sempre de vocês, e tu vai ficar perguntando pra mim. Onde é a loja de sucesso? A gente compra de um real, não sei o que lá. Gente, eu falo tudo direitinho. Comprei esse seu chão que divo. Nossa, o Deus do céu. Isso eu tinha aqui de cinquenta pau. Nove e noventa. Olha a marca. Ele é o rio. Eu achei o defeito dele. O que que era o defeito dele? Vou ver se dá pra vocês verem. Olha, esse espinho pontilhadinho aqui, essa variazinha aqui, que não passa no controle de qualidade. Esse lado aqui não tem. Olha. Ele é lindo. Dez reais. Nove e noventa. Tá? Santa Clara Lingerie, Argo da Concórdia, cento e vinte. E na General Carneiro, que é aquela paralela à ladeira por geral, que você também lá tem barracão pra quem interessar, é número 207. Tá bem explicadinho. Tá bom? Meninas e meninas, campinhas do braço. Tá saindo outra aí, quentinho, na 25 de março. Porque eu sempre divido, porque não fica três horas de vídeo aí. E é bom especificar, né? Pra daqui a pouco... Tchau. Tchau.